Olá, meu nome é Mara Melnick, quero dar a vocês boas-vindas! É, estamos começando mais uma semana aqui no canal Mara Melnick, papo de segunda! Onde nós conversamos sobre o assunto que nós vamos trabalhar durante toda essa semana E esse assunto é muito importante, durante o ano nós vamos voltar nele, por quê? Porque eles são a essência da educação cristã, as histórias bíblicas Mas antes de começar, quero te pedir que você deixe aqui seu comentário, sua curtidinha Se inscreve no canal e compartilha com o maior número de pessoas Vamos começar bem esse vídeo lendo o quê? A Palavra de Deus, no Salmo 78 E por que nós vamos ler esse Salmo? Porque fala a respeito de transmitir os preciosos conhecimentos da Palavra de Deus Então, o Salmo 78, um diz assim Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado São coisas que ouvimos e aprendemos Coisas que os nossos antepassados nos contaram Ah, que lindo! Nos contaram como? Através das histórias bíblicas Aqui nós estamos vendo que o povo de Israel Durante muito tempo transmitiu os grandes feitos do Senhor Através do quê? Das histórias, contar histórias Aquilo que nos contaram Os grandes feitos do Senhor Contar histórias bíblicas é algo de extrema importância Contar histórias bíblicas é algo extremamente poderoso E contar histórias bíblicas é algo que atrai as crianças Todos nós gostamos de ouvir histórias, não é verdade? E as crianças, elas amam ouvir histórias E Deus, Ele é muito sábio E Ele colocou aqui na Bíblia, na Palavra de Deus Inúmeras histórias Histórias verídicas Cuidado, cuidado Na hora que você vai se preparar para contar uma história bíblica Porque não é uma história inventada Não é uma lenda Não é uma fábula Não é um conto Não, são histórias verídicas E essas histórias que nós encontramos aqui na Bíblia Elas têm o quê? Um propósito Um propósito muito específico e muito poderoso Que é transmitir os grandes feitos do Senhor Então nós educamos através das histórias bíblicas Querido educador cristão Nós estamos num tempo em que muitas pessoas têm tentado lançar descréditos Sobre a Palavra de Deus Algo muito maligno Por quê? Porque nós sabemos que há poder nas histórias da Bíblia Porque elas aconteceram com pessoas de verdade Pessoas que sofreram, que choraram Pessoas que tiveram vitórias Pessoas que tiveram encontro com Deus E isso serve de uma maneira poderosa Para os nossos dias Porque a Palavra de Deus vai se renovando Não é verdade? Então, quando a gente está falando de narrar as histórias bíblicas É importante sim que a gente busque fazer Essa parte da aula bíblica do culto infantil com muito zelo Quero começar te dizendo que não pode faltar o estudo Às vezes as pessoas dizem assim Ah, eu me sinto muito insegura Na hora de contar as histórias bíblicas Uma maneira muito eficaz de você vencer essa insegurança É estudando Então eu dou sempre três dicas Estude, estude, estude Essa semana nós vamos trabalhar coisas bem específicas A respeito de contar histórias Vou dar dicas de como deixá-las atrativas Vou dar dicas de recursos Mas são coisas que Deus colocou no meu coração O Espírito Santo colocou no meu coração Quando eu estava estudando a Palavra de Deus Porque quando você estuda Você fica ali um tempo com a Palavra de Deus Primeiro Ele fala com você Através das histórias bíblicas E o Espírito Santo vai trazendo ideias Essa semana eu vou trazer mapas Um mapa Para trabalhar o que? Uma questão muito importante do personagem Jonas Mas são coisas que aconteceram de verdade Então eu não posso inventar Eu preciso saber aonde elas aconteceram Por que elas aconteceram Qual o propósito de tudo isso E nós encontramos isso quando nós estamos estudando as histórias bíblicas Essa Bíblia, ela traz curiosidades Que nós encontramos na Palavra de Deus Ela traz a escrita A escrita judaica Aquilo escrito aleluia Quando você está falando do louvor Ela traz datas Ela traz biografia Como que foram escritos os salmos E ela é muito interessante Porque são essas coisas que vão enriquecendo Enriquecendo o nosso trabalho Fala de numerologia A Bíblia é um livro maravilhoso Fala da geografia bíblica Como que eram os lugares E sabe, querido educador Quando a gente está narrando as histórias bíblicas Tudo isso faz muita diferença sim Por isso que nós estamos começando a trabalhar De maneira específica as histórias bíblicas Para que você fique atento a respeito disso O que significa o Henry Que estava lá na cruz de Jesus São coisas muito importantes Que a gente vai trabalhando através da Palavra de Deus Essa Bíblia eu não sei se tem aqui no Brasil Mas eu sei que existem outras Na verdade, toda vez que eu vejo uma Bíblia Que traz coisas diferentes Eu cobro Essa daqui eu trouxe lá de Portugal E é uma Bíblia muito boa E a gente traz por quê? Para aplicar no nosso trabalho E transmitir para você, querido educador cristão Então saiba que nós temos Através das histórias bíblicas Um meio poderoso escolhido por Deus Para trazer o quê? As verdades bíblicas para a vida das crianças Sexta-feira eu vou falar a respeito da aplicação prática Da Palavra de Deus Por quê? Porque não adianta só ensinar Mas nós temos que trazer a aplicação prática Então nós unimos a geografia As curiosidades O significado Por quê? Porque tudo isso tem muito valor Muito valor Tudo isso acrescenta muito Quando a gente está falando sobre a Palavra de Deus Mas a gente precisa trazer para a vida das crianças Extrair o ensinamento das histórias bíblicas Para a vida das crianças, ok? Você está disposto, querido educador, querida educadora cristã A trilhar essa jornada junto comigo Através das maravilhosas histórias da Bíblia Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito E o Espírito Santo, ele utiliza a Palavra de Deus Para ministrar aqui no nosso interior Então não subestime O ensinar através das histórias bíblicas Muito pelo contrário Tenha consciência do quanto isso é poderoso Quando nós pegamos a história da criação Nós vemos o Deus Todo-Poderoso Escolhendo a história da criação Para ensinar a respeito da sua grandeza Como é lindo tudo isso Quando a gente começa a narrar ali para as crianças Que Deus foi dizendo Haja luz E a luz apareceu Que apareça a porção seca Que brotem as árvores E quando ela sai para fora Ela vê lá Está lá as árvores Está a terra Está o mar E a gente diz para as crianças Através das histórias Que Deus criou tudo isso Através do poder da sua Palavra Olhe como é importante Então eu quero que você Medite sobre isso que nós conversamos Hoje Leia lá o Salmo 78 O que nossos pais nos contaram E medite a respeito De como tem sido Essa parte do seu trabalho cristão Dentro do culto Da aula bíblica Como que tem sido Esse momento em que nós contamos Em que nós narramos As histórias da Bíblia O maior preparo tem que ser Para essa parte da aula bíblica O contar a história Mas a gente vai trabalhar isso Na sexta-feira Não perde Até lá 10.26 Tchau 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 Tchau